Bom, a nossa reportagem, muito agradecida, ela vem hoje por intermédio aqui do grande presidente do Rotary Club de Teixeira de Freitas, o grande doutor Fábio Brito, esse homem guerreiro que passou aí, passando pra nós essa parceria, o programa do Jornal do Meio Dia. Eles que fazem um trabalho que é muito peculiar, a pobreza aqui na região, eles se envolvem com agasalho, eles se envolvem com a sopa, eles se envolvem com a comida, eles se envolvem com o social, eles se envolvem com a saúde, eles se envolvem com tudo. E essa instituição, que é simplesmente uma instituição de voluntários, ela traz aí, gente, uma riqueza engrandecedora pra nós. E como é ele, parceiro do nosso programa, o doutor Fábio, muito obrigado, fizeram realmente todo o drive-thru e conseguiram os alimentos e também, com certeza, parceiro nosso. Obrigado por dar sempre esse apoio, vocês serem esse parceiro nobre nesse trabalho de solidariedade, meu querido. Nós é que agradecemos você, Fernandinho, pela oportunidade, pela disponibilidade de estar lá com a gente no dia e fazer parte de todo esse contexto. O Rotary é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, que tem o condão de unir quem precisa e quem pode ajudar. Essa união faz com que nós consigamos desenvolver o nosso trabalho com grande eficácia. Tanto o Gosta falou na sopa, nos alimentos, com a promoção do drive-thru, na distribuição de cadeira de rodas. Estamos agora lançando a campanha de reconstrução de uma casa lá no Liberdade, que é a casa da Débora, que tem três filhos. Então, você que de alguma maneira pode ajudar e você que precisa de ajuda, nós estamos aqui de braços abertos pra receber você que pode ajudar. Nós queremos ser o mecanismo, o L de ligação entre essas duas partes. Então, precisar a gente estar aqui à disposição e o Rotary tem o lema, dar de si antes de pensar em si. E nós estamos aqui pra isso, pra dar de nós, sem pensar em nós e pra servir essa população que tanto precisa. E aquela história, a gente dá cara pra mostrar, pra pedir, pra doar pros outros, né, doutor? Na verdade, a gente tem a fama de pedinte, mas esse pedido não é só da gente. Até porque nós sozinhos não conseguimos fazer nada. É preciso que todos nós, enquanto sociedade, enquanto ser humano, nos unamos pra que a gente consiga ajudar o próximo. Toda vez que você ajuda o próximo, você tira aquela pessoa de uma zona de risco, você tira aquela pessoa de vulnerabilidade e quem está ganhando é você. Eu digo sempre, a ajuda maior não é quem recebe o donativo, é quem dá o donativo. Porque, na verdade, quando você dá, é porque você tem disponibilidade. Não lhe abençoa com o trabalho, com o recurso, com o conhecimento. Então, doe aquilo que você possa doar, porque a pessoa que ganha fica satisfeita. Mas o maior prêmio é seu, ele é pessoal. Ele está dentro do seu coração, ele está dentro da sua mente, principalmente. É um exemplo que você precisa passar pros seus familiares. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor.